Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou o Ludmila Gadotti. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Altair Silva, do PP. E o que está na Ordem do Dia é a produção de leite em Santa Catarina. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto qual a principal preocupação neste momento em relação a este setor. Olha, primeiramente nós temos que contextualizar a cadeia produtiva do leite como um todo. O Estado brasileiro era um importador de leite até os anos 90. E a partir daí passou-se a ter muitos investimentos na cadeia láctea e vários estados foram se destacando. O primeiro deles, Minas Gerais, o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tanto é que nós somos o quarto maior produtor de produtos lácteos do Brasil. Nós temos mais de 50 mil produtores que se dedicam à cadeia produtiva do lácteo. E com o tempo o Brasil tornou-se autossuficiente na produção de leite. Mas não atingimos os graus de excelência como nós temos na suinocultura, na avicultura. Ou seja, o nosso leite tem um custo de produção pela logística, pela carga tributária, pelas condições das nossas rodovias para escoar a produção. E esse custo, que é maior, faz com que o Brasil fique suscetível à entrada de leite de outros países. Agora, existem muitas dúvidas, porque o Brasil até então não tinha algo de importação que era 0,7, 0,20. Era quase que inexpressível a entrada de produtos lácteos advindas do Mercosul ou até de outros países. Mas o que ocorre? A partir deste ano, 2023, o Brasil foi surpreendido com uma entrada exagerada de lácteos, principalmente vindos da Argentina e do Uruguai. A gente sabe que a capacidade produtiva desses países não é tão grande, mas suspeita-se, não comprovada, de que também possa estar havendo dumping. Porque o mundo inteiro teve uma superprodução de leite e o leite é aquela matéria-prima que tem validade. Ou seja, se eu tenho 100% para vender, mas eu só consigo vender 70%, vai sobrar 30%, esse 30% eu vou perder. Então, eles transformam o leite em pó, que ganha um prazo de validade de mais de 180 dias e vendem a qualquer preço no mercado externo. E aí desequilibra a cadeia global como um todo. Que era um leite que se eles deixassem, ia estragar de qualquer maneira. Então, pelo menos, vende por algum valor. Agrega algum valor de algo que estaria perdido. Pois bem, o Brasil foi diretamente afetado porque o mundo sabe que o Brasil ainda não é competitivo no leite. Nós produzimos o suficiente, mas não somos competitivos para exportar. O leite, o nosso, é muito caro. É, o nosso leite tem um custo um pouco mais caro. Pois bem, com a entrada do leite, a devida do Mercosul, passou a se importar 2,5%, 3%, chegamos a 5,5% da importação. O balde que estava cheio, porque nós já produzíamos o suficiente, ele transbordou. E os preços desabaram. E quando os preços desabam, o primeiro a ter prejuízo é o produtor. Porque o mercado, o comércio, ele consera as suas margens. E o produtor ficou achatado, trabalhando no prejuízo. Esse problema do produtor, que acabou ganhando menos da sua produção, foi o que motivou essa série de audiências públicas que a Comissão de Agricultura realizou neste ano para discutir esse problema do produtor de leite. A partir dessas reuniões, que encaminhamentos, o que a Assembleia Legislativa pode fazer, o que a Comissão pretende fazer ao longo de 2024 para apoiar esses produtores? Nós fizemos vários encaminhamentos. Uma deles é pertencente ao governo federal. Estivemos também na frente parlamentar da agropecuária brasileira, levando as demandas de Santa Catarina. E o governo federal adotou a redução do PIS e do CONFIS sobre os produtos industrializados da ordem de 50% desde que adquirido produtos de origem brasileira. Isso foi um passo importante. Mas esses incentivos, de certa forma, no programa Mais Leite, já existiam. Então, acabou não tendo benefício esperado. Nós achávamos que o preço para o produtor ia reagir 20, 30, chegando até 60 centavos por litro de leite na reação do preço, que hoje fica na faixa de 1,90, 2,10. E o produtor, para ele ter uma margem boa, ele teria que estar vendendo leite algo em torno a 3 reais o litro. Então, ainda o tema do leite vai demorar um pouco mais até que realmente o governo federal tome uma medida mais importante toda, que é proibir a importação de leite em pó para o Brasil. Daí nós conseguimos salvar o nosso produtor. Caso contrário, ele vai trabalhando com margem negativa e vai quebrando. Vários produtores têm saído da atividade por não ter condições de competir nesse mercado. Por outro lado, nós abrimos uma discussão com o sindicato das indústrias de leite e dos produtores com a fazenda estadual, com o estado de Santa Catarina. Nós estamos muito próximos de um entendimento em que Santa Catarina vai ser um estado inovador, onde vai dar incentivo tributário, que chegue também esse incentivo, não só para as indústrias de lácteos, mas que chegue ao produtor. Essa discussão está bastante adiantada e nós acreditamos que em breve, inclusive a Assembleia vai tratar desse tema quando a matéria chegar do executivo aqui para nós podermos estimularmos a cadeia produtiva do leite. Deputado Altair Silva, do PP, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Muito obrigado, deputado. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga nos acompanhando e até a próxima.